A Mitsubishi do Brasil doou 10 picapes para a Companhia de Engenharia de Tráfego, que vai utilizar os veículos para a melhoria da segurança e controle do trânsito nas marginais Pinheiros e Tietê, por onde circulam 1 milhão e 200 mil veículos por dia. As picapes foram adaptadas para o projeto Anjos da Marginal. O carro tem pneus capazes de andar em qualquer tipo de terreno, painéis de LED laterais. Se precisar entrar no espaço alagado, o carro tem possibilidade de andar com água até essa faixa de cintura aqui. Foram apresentados ainda os novos uniformes dos agentes da CET, também doados por empresas. Os uniformes foram feitos para dar mais funcionalidade e conforto térmico. Ele tem a cor amarela, que oferece muito mais visibilidade. Consequentemente, protege mais os agentes. Dentro também do conceito internacional de uniformização, onde o amarelo é a cor, a referência nos principais países do mundo. As roupas vão ser confeccionadas por indústrias da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e entregues a partir de 1º de junho. Obrigado. 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 Obrigado.